Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jennifer, eu sou consultora de beleza e empreendedora e aqui no canal eu compartilho dicas e estratégias pra você, assim como eu, conseguir fazer o seu salário trabalhando em casa com as vendas. Hoje eu preparei um conteúdo super bacana pra vocês, um aulão aí de precificação graças às dúvidas de muitas de vocês que me acompanham. Eu recebo diariamente essa pergunta no meu Instagram Jennifer, como é que você faz a precificar os produtos da sua pronta entrega? Isso é uma dúvida muito frequente, até eu às vezes tenho essa dúvida, corro pra internet também pra procurar dicas, né, estratégias diferentes do que fazer e hoje eu juntei um compilado de tudo o que eu aprendi nesse tempo aí como consultora de beleza. Eu já estou há mais de quatro anos trabalhando com revenda de cosméticos e eu já revendi várias outras coisas também, né, já revendi lingerie, já revendi semi-joias, várias outras coisas. E aí, nesse tempo, a gente tende a ter essa dúvida, né, como é que eu faço pra precificar aquele produto que eu investi e comprei pra ter aqui na minha casa pra vender, né, por quanto eu vou vender esse produto e hoje eu juntei aqui muita coisa que eu aprendi nesse tempo e vou estar compartilhando com vocês, tá? Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram, recebo muito essa pergunta aqui no YouTube também. Então, eu espero que esse vídeo ajude você. Gente, o que eu falo pra todo mundo que me procura, né, é muito difícil eu vir dar uma opinião, assim, pra você, né, relacionado ao seu negócio, que é um negócio que eu não conheço, né, porque a forma de precificar, ela é muito pessoal, né, é o que eu sempre falo, é muito pessoal a forma como você vai precificar o seu produto. Porque a forma como você precifica o seu produto varia muito do tipo de cliente que você atende, às vezes o meu cliente não vai pagar por um determinado produto o que o seu cliente paga, né, tem revendedores aí que trabalham com preços acima de catálogo, com preço cheio, e o cliente paga sem reclamar, o cliente reconhece o valor daquele produto e paga o preço que tiver naquele produto. Já tem outras revendedoras que não conseguem trabalhar com a porcentagem que a marca proporciona, né, se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo, eu trabalho com produtos de catálogo, e aqui no canal o exemplo que eu posso dar pra vocês é esse, né, porque eu trabalho com produtos de catálogo, Avon, Natura, Eudora, Abelha Rainha, Jequiti, trabalho com Boticário também, então esses produtos a marca proporciona pra gente aquela margem ali de lucro, e aí você consegue lucrar mais do que a marca proporciona pra você de acordo com o que você precifica o seu produto. Tem gente que não trabalha com pronta entrega, trabalha só com catálogo, então a margem de lucro que você vai ter é somente aquela ali que a marca te fala, te promete mesmo, né, e aí a pronta entrega é uma oportunidade de você lucrar mais do que a marca te proporciona e conseguir fazer uma renda maior trabalhando em casa, né, você vai vender mais consequentemente com a pronta entrega, você vai lucrar mais porque você escolhe o valor que você vai vender o produto, não a marca, né, e isso é um dos benefícios que a pronta entrega proporciona pra nós como consultores, né, como revendedores. E aí a forma como você precifica a sua pronta entrega, ela vai variar do tipo de cliente que você atende, assim como eu falei, tem cliente que vai pagar um determinado valor naquele produto, vou pegar o exemplo aqui, ó, do creme depilatório da Avon, esse produtinho aqui, ele já tá R$35,00 na revista, né, R$34,99, R$35,00, vamos arredondar. Tem cliente que não paga R$35,00 aqui na minha pronta entrega, mas tem revendedora que tem esse creme à pronta entrega e consegue vender a R$35,00, né, então eu vejo quanto eu paguei nesse produto, coloco a minha porcentagem de lucro em cima dele e ainda assim vendo ele a menos que R$35,00, lucrando mais do que a própria Avon me proporciona de comissão em cima desse produto e assim eu consigo viver das minhas vendas precificando o meu produto da forma que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje, que na verdade são apenas dicas, né, você faz da forma que você achar melhor aí pra você. E a forma como você precifica o seu produto e eu precifico o meu, também vai depender de quanto você pagou nesse produto. A gente sabe que tem marcas que tem níveis, né, de lucratividade, você às vezes comprou aquele produto por menos que eu e você vai conseguir vender aquele produto mais barato que eu, né, e é muito comum isso no dia a dia da consultora, né, o cliente chega pra você e fala ah, lá na fulana tá mais barato, e aí você tem que, com um jeitinho que explicar que às vezes aquela consultora pagou mais barato que você naquele produto, né. Tem gente que prefere não dar satisfação pro cliente, tem gente que prefere ser grossa, né, ser mal educada, falar ah, então vai lá, né, tipo assim, então compra com ela se o dela tá mais barato, mas não é bem assim, né, a gente sabe que no dia a dia você tem que ter um jogo de cintura ali e saber lidar com aquele cliente pra você não perder ele como cliente. Então tem gente que costuma dar desconto quando o cliente vem falar que o da outra consultora tá mais barato, tem gente que não abaixa o preço, assim como eu, mas explica que não pode fazer, bater o preço daquela revendedora, né. Então isso é um fator que faz a gente vender por preços diferentes, né, às vezes você pagou mais barato que eu naquele produto, porque o seu nível de lucratividade naquela marca é maior que o meu, tá. E a forma como eu precifico o meu produto aqui vai de acordo com as minhas vendas, né, e isso é a minha primeira dica aqui pra você, a forma como eu precifico vai de acordo com as minhas vendas. Tem mês que as vendas estão melhores, que o preço que eu colocar naquele produto meu cliente vai pagar. Já tem outros meses que as vendas estão lá embaixo, que se eu quiser aumentar o preço do meu produto ele não vai sair. Então, como é que tá as suas vendas nesse mês? Se as suas vendas estiverem boas, deixa no precinho que tá, porque o cliente tá pagando. Não tem por que você ir lá e abaixar o preço se tá vendendo. Agora, quando você não está vendendo, você precisa abaixar um pouquinho, né, naquele mês ali, a sua lucratividade, pra que você tenha rotatividade da sua pronta entrega. Eu não tô dizendo pra você não ter lucro naquele mês que tá ruim. Colocar preço de custo, jamais faça isso. Mas você precisa ver como é que estão as suas vendas. De repente, se você não tá vendendo tanto nesse mês, é porque o seu produto tá num valor que o seu cliente não pode pagar esse mês. Porque a gente tem sempre que se colocar no lugar do cliente, né, gente? Pega você, o seu exemplo, a sua vida pessoal, vê como é que tá o seu mês hoje. De repente, esse mês você tá apertado, esse mês você não tá podendo comprar luxos, né, produtos que são luxos no seu dia. Então, você prioriza o que é mais importante. De repente, esse mês você só tem o dinheiro de comer, né, então, sobrou um trocadinho, você quer comprar uma coisinha ali. Mas se não tiver na promoção, você não compra, né? E eu trouxe pra vocês no vídeo anterior aí, do canal, algumas dicas, né, de promoções, de coisas que eu tenho feito por aqui pra vender mais. E tem sempre aquela pessoa que fala, ah, eu não faço promoção, né? Eu não faço promoção, eu vendo só preço cheio. Só que, às vezes, uma promoção é o que vai te salvar naquele mês. Então, o mês que você vê que as suas vendas deram uma boa diminuída, diminui um pouquinho o valor dos seus produtos. Pega, lista tudo que você tem ali e diminui um pouco a sua porcentagem de lucro naquele mês pra suas vendas darem uma aumentada ali. Porque você precisa vender também. Não dá pra ficar com o estoque parado, né, gente? E isso é o que eu faço por aqui, né? As minhas vendas variam de acordo com os clientes, né? Com como estão as minhas vendas naquele mês. E num mês que tá muito bom, que o pessoal tá mesmo comprando, tá mesmo gastando, eu aumento um pouquinho o meu produto, né? Chegou ali uma data comemorativa, onde eu sei que aquele produto vai sair, independente do valor que ele esteja, eu vou e aumento um pouquinho. E eu vendo, é certo que eu vendo, independente do preço que eu coloque naquele produto. Independente se eu aumentei minha porcentagem de lucro naquele produto. E, às vezes, vai ter gente que vai achar assim, ah, nossa, é egoísta, né? Como quando a gente vê assim, né, ah, o gás aumentou em todo lugar. Daí vai todo mundo aumentando o seu gás também. A pessoa já tem um estoque de gás ali que ela comprou barato, mas porque o gás subiu no Brasil todo, ela vai lá e sobe o gás dela também e lucra mais em cima daquele gás que ela comprou baratinho lá na época que tava barato o gás, né? E aí a gente que compra gás, que não vende, mas compra, pensa assim, nossa, poxa, a pessoa tem como vender mais barato porque ela comprou aquele gás quando tava barato, mas só porque hoje subiu no Brasil inteiro, a pessoa subiu também o gás dela, né? E é assim, e em tudo que você pegar de exemplo aí no seu dia a dia, você vai ver que é assim. Independente de quanto a pessoa pagou, ela vai acompanhar o preço da concorrência, ela vai acompanhar o preço da economia no país, né? E a gente tem que fazer isso também pra conseguir lucrar mais. Não é egoísmo, é você saber aproveitar as oportunidades. Então quando você vê que você consegue vender aquele produto um pouquinho mais caro, porque naquela época, naquele mês, né, as suas vendas estão muito boas, aumente um pouco a sua porcentagem de lucro naquele mês, na sua pronta entrega, nos seus produtos, porque assim você vai conseguir tirar uma grana a mais naquele mês, né? E como eu tô falando pra vocês, todo empreendedor faz isso, tá? E gente, eu não sou nenhuma expert, né, mas eu tenho curso de gestão financeira, né? E a gente aprende nos cursos de planejamento, de gestão, que esse tipo de coisa ajuda a gente a ganhar mais. Então fica a dica aí pra vocês, tá? E eu por aqui tô sempre mudando a minha forma de precificar, né? Assim como eu falei pra vocês no exemplo anterior, eu vou aproveitando as oportunidades, vou vendo o que é que dá pra eu fazer num mês, o que é que dá pra eu fazer no outro, né? Promoção, assim, muito barato, eu não faço sempre, é mais quando eu realmente tô precisando daquele dinheiro, né, daquela entrada rápida ali de dinheiro, e tem gente que vive de promoção, né? Faz promoção todos os dias, toda hora, o tempo todo, aquela pessoa ali faz só promoção. Nada contra, né, aquela pessoa com certeza tem um argumento pra debater com o meu, porque as opiniões mudam, né? Eu já faço promoção, mas assim, quando eu tô precisando mesmo, né? Tem produto que vive em promoção, porque eu não vendo ele a preço cheio na minha pronta entrega, então sempre que eu anuncio ele nas minhas redes sociais, ele tá em oferta, porque eu não trabalho com preço cheio, que é o caso do creme depilatório da Avon, que eu mostrei pra vocês. E tem outros que não, que eu só promociono mesmo se eu realmente estiver precisando, né? E isso é muito relativo, você vai fazer promoção aí na sua pronta entrega quando você achar melhor. Eu não tô aqui pra falar pra você quando é a melhor época, né, de você fazer a oferta. E como eu tô sempre mudando, né, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês do que eu fazia antes, né? Vou falar pra vocês o que eu fazia antes. Antes eu trabalhava aqui na minha pronta entrega com 30% de comissão. Por quê? Tem marca que eu trabalho que me dá 40%, tem marca que eu trabalho que me dá 30%, né? Assim como tem marca que me dá 15% de comissão no produto, então eu paguei um valor, eu vou lá e coloco a minha comissão, o valor que eu quero tirar de lucro naquele produto, eu colocava 30%. Porém, a gente tem vários custos, né? Não é só vender o produto com 30% de comissão e ficar com aqueles 30% ali de lucro no bolso. Não, você precisa tirar os custos, você precisa tirar várias coisas que eu vou falando aí no decorrer do vídeo. Enfim, eu fazia assim, tirava 30%, né, colocava 30% a mais de comissão ali naquele produto. E aí eu colocava mais 2 reais de entrega em cima daquele produto e colocava 5% de taxa de cartão. Então eu pegava o valor que eu paguei, somava 30%, que seria o meu lucro, somava 5%, que seria a taxa de cartão, caso a pessoa passasse cartão. Se ela não passasse cartão, eu continuaria recebendo aquele 5% a mais. Veja que eu não sabia o que eu ia fazer com aquele 5% se a pessoa não passasse cartão, mas eu não dava o desconto, tá? E aí eu somava mais 2 reais em cima do preço do produto, que seria o valor que eu tiraria de lucro, assim, no produto, que seria o valor destinado à entrega, né, à gasolina, enfim, ao meu trabalho de ter que ir até o cliente. Eu trabalho dessa forma aqui, com entregas. É muito raro o cliente vir até mim, é sempre eu que vou até ele, né, 99% das vezes é eu que vou até o cliente. Muito difícil quem vem até mim, tá? E aí, gente, eu ficava com aqueles 30%, né, que era pouco. Eu não conseguia repor a minha pronta entrega, então eu sempre tinha poucos produtos à pronta entrega. Eu não conseguia investir, né, na pronta entrega. O meu maior problema era a pronta entrega, que era pouco. Então, por eu ter pouca pronta entrega, eu acabava tendo um faturamento menor no meu mês. Quanto mais produtos você tem à pronta entrega, mais você vende, né, E aí, mais você tira de salário, mais você tira de vendas no mês, né, Faturamento significa o número de vendas que você teve naquele mês, né, O valor que você vendeu naquele mês. E aí, aquilo ia caindo cada vez mais, e a minha pronta entrega diminuindo cada vez mais. Por quê? Eu nunca deixei de tirar o meu salário, eu nunca deixei de tirar o dinheiro pro meu custo de vida, né. Então, eu vendia, 30%, era o meu salário, não sobrava pra investir na pronta entrega. Eu acabava investindo assim, vendi um, comprei um, né. Então, eu nunca tinha dinheiro pra aumentar a minha pronta entrega. Eu só tirava ali o meu salário e o valor de repor aquele produto que eu vendi. E mais a taxa de cartão, mais a taxa de entrega. Acho que deu pra vocês entenderem, né. E aí, gente, nisso, eu vi que eu não tava conseguindo crescer, não tava conseguindo aumentar a minha pronta entrega, não tava conseguindo subir ali o meu estoque, a minha quantidade de produtos na pronta entrega. E aí, gente, o que foi que eu fiz, né? Eu fiz o curso de gestão, eu fui atrás de aprender. Eu falo pra vocês que conhecimento é libertador. Quando você tem conhecimento, você consegue chegar naquele seu objetivo. Sem conhecimento, não tem como você crescer nas vendas. E aí, eu fui atrás de conhecimento, fui atrás de uma solução pra que eu conseguisse aumentar a minha pronta entrega. E assim, eu saí disso pra isso. E aí, não que seja muito, eu ainda não tenho estoque, mas eu estou trabalhando pra compor um estoque um dia, né. Então, passos dados, né, passos caminhados é melhor do que você estar sempre na mesmice, sempre parada, tá? E aí, o que foi que eu decidi fazer por aqui? Que tem aumentado mais, assim, tem aumentado os meus ganhos e tem me ajudado a aumentar também a minha pronta entrega, que era o meu maior incômodo ali na época que eu busquei conhecimento, como eu falei pra vocês. Eu decidi que eu colocaria 50% de comissão na minha pronta entrega. E isso é o que eu venho fazendo até hoje. O meu produto continua acessível, o meu produto continua vendendo e eu estou lucrando mais, tá? Então, ao invés de cobrar entrega e taxa de cartão e ter um lucro pequeno ali, né, pequeno, né, um lucro de 30%, eu hoje trabalho com 50% de comissão. Uma coisa muito importante de falar aqui é que eu nunca trabalho com mais do que o produto custa no catálogo. Eu acompanho sempre o preço de catálogo do produto. Eu não vendo a preço cheio, mas se me perguntar quanto custa um produto da minha pronta entrega no valor de catálogo, eu sei falar pro cliente. Então, tem produto que eu vendo a preço cheio, tem produto que não, tá? Tem produto que eu coloco 50% de lucro em cima e ele já se torna preço cheio. Não tem como eu diminuir, nem se o cliente pedir, né? Agora, tem produto que eu invisto na minha pronta entrega que eu consigo colocar 50% de comissão em cima e ele ainda fica menor do que o preço de catálogo, que é o preço cheio que eu tô falando aqui pra vocês hoje, né? Então, eu consigo fazer um preço acessível pro meu cliente sem perder no meu lucro, lucrando mais do que a marca me proporciona. Uma marca que me dá 15% de comissão, gente, eu conseguir tirar 50% é show, né? E isso é o que dá certo aqui pra mim. E trabalhando da forma que eu trabalhava, com 30% de comissão, eu acabava não conseguindo repor produtos na pronta entrega, né? Eu acabava conseguindo só repor aquele produto que eu vendi. Então, eu vendi um, eu ia lá e comprava um, ficava com o meu lucro ali, meu salário do mês e os custos e só, né? E, às vezes, o ganho do meu salário, né, até era pouco por conta de que eu tinha que repor obrigatoriamente aquele produto que eu vendi. E hoje, com 50% de comissão em cima do meu produto da pronta entrega, eu não posso dizer pra você que eu vendo um e reponho dois, mas a cada dois produtos que eu consigo vender, eu consigo repor três. Então, a cada dois produtos na comissão de 50%, eu consegui repor três na pronta entrega, tirando o meu lucro ainda e os custos, né? E esse investimento que eu faço em mais um, a cada dois que eu vendo, eu compro mais um, a minha pronta entrega vai sempre aumentando, tá? E, dessa forma, eu consegui solucionar, com muita dificuldade, mas eu consegui solucionar o meu problema, meu grande problema, que era ter uma pronta entrega muito escassa, muito pequena, né? E, mesmo assim, hoje, né, como eu falei pra vocês, eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu, aos poucos, vou aprendendo sobre aquilo que eu preciso melhorar e vou colocando aquilo ali em prática. Então, isso é um ponto muito chave desse vídeo, que é você saber aonde você quer chegar. Você precisa ter um ponto de visão ali de onde você quer chegar, o que você quer alcançar com as suas vendas, né? Porque, pra quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E essa frase, ela tá muito clichêzinha, muito famosinha, eu escuto em vários vídeos as pessoas falando isso. Tô repetindo aqui porque é a mais pura realidade, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, aonde você tá, tá bom, né? Aonde você tá, tá bom, não precisa correr atrás de mais nada, já tá chique até aqui, né? Mas não é bem assim que funciona. Você precisa saber aonde você quer chegar, senão você nunca vai crescer. É o exemplo que eu dei aqui. Antes de eu saber como fazer pra chegar onde eu quero chegar, eu nunca saía do lugar, tá bom? E isso é valioso pra você. E em meio a esses conhecimentos que eu busquei e eu aprendi a sair daquele problema que me incomodava, pra mim era um problema, minha pronta entrega ser pequena, né? Porque é muito ruim o cliente procurar um produto que você ia não ter, você sempre falar pra ele que você não tem, né? Isso é uma dica aqui pra você também, quando o cliente procurar um produto que você não tiver, anota, né? Anota sempre. E aí quando você vê, ah, tem vários clientes procurando isso aqui, então eu vou investir na pronta entrega que vai vender, né? Porque tem muito isso também, né? Às vezes parece que o cliente só quer aquilo que você não tem. Então vai anotando, né? Aqui que o cliente pediu e eu não tenho. Ah, sabonete, deixa eu anotar. Então, sempre você vai tá comprando aquilo que o seu cliente tá procurando. Isso é uma dica também, tá? E aí, gente, eu aprendi aí, pesquisando, né? Assistindo bastante vídeos e vendo bastante cursinhos, aulinhas e tudo, que a pessoa que vende roupa, ela consegue ter uma lucratividade a mais. E o jeito certo, vou dizer entre aspas, certo, né? Porque o jeito certo é aquele que mais dá certo pra você, eu acredito muito nisso. O jeito certo pra mim é o jeito que dá certo pra mim. Às vezes o jeito que dá certo pra fulana não dá certo pra mim, né? Às vezes o jeito que dá certo pra mim também não vai dar certo pra você que tá me assistindo, né? Mas tente. Antes de julgar e falar que não dá certo, tente, tá? E aí o que eu aprendi, né? Pesquisando, vendo que roupas dão mais lucro. Eu já pensei em vender roupa várias vezes, gente. Eu não trabalho com roupa porque não é o que eu gosto de vender. O que eu gosto de vender são cosméticos, né? Eu sei oferecer, eu sei falar bem desse produto, ou mal, com um produto que não é tão bom também. A gente precisa sempre ter essa sinceridade com o nosso cliente, né? Porque senão você perde a credibilidade, a confiança daquele cliente se você vender um produto que não é tão bom assim pra ele. Então eu invisto naquilo que eu sei que é bom. Eu sei falar pro cliente que o meu produto vale a pena ser adquirido por ele. E isso é uma dica também. E o jeito certo que eu aprendi aí estudando mais sobre gestão de negócio é que você precisa tirar pelo menos dois produtos. O que eu aprendi estudando um pouco mais sobre como trabalhar aí com as roupas, como trabalhar com vendas, né? Com mercadorias, é que você precisa tirar pelo menos dois produtos. Daquele valor ali, você comprou um produto, daquele valor que você vende aquele produto, você precisa tirar pelo menos dois produtos, mais o seu lucro, mais os custos do seu negócio. E aí eu vi que eu tava trabalhando errado, porque eu vendia um produto e eu só conseguia repurar aquele um, né? Mais o meu lucro, mais os custos, mas aquele um eu não saía do um. Então a minha pronta entrega nunca ia pra frente, tá gente? Então eu aprendi que a gente precisa tirar pelo menos o valor de dois produtos. E pra uma pessoa que vende roupa, conseguir colocar 300% de comissão em cima daquele produto, ela consegue vender aquela roupa e comprar várias peças com aquele 300% de lucro. Ela precisa tirar custo, precisa tirar salário, ou ela não tira salário, se ela não quiser tirar o salário, mas na hora de investir, ela consegue investir em várias outras peças, em três, quatro, cinco peças, né? Tirando 300% de lucro em cima daquela peça de roupa. Agora nós como consultores, como a nossa porcentagem de lucro é baixa, fica muito difícil a gente conseguir vender um produto e repor vários e ainda tirar salário e ainda tirar custos, né? Mas eu aprendi dessa forma que eu expliquei pra vocês, aumentando a minha porcentagem de lucro nos produtos, eu consegui fazer aqui de uma forma de que pelo menos de dois produtos que eu vendesse eu conseguiria repor mais um. Então a cada dois produtos que eu vendo eu consigo comprar pelo menos três, né? Dependendo do valor a cada dois eu consigo repor quatro, né? E dessa forma eu consegui solucionar o que pra mim era o meu maior problema, era o que me incomodava muito na minha forma de gerir o meu negócio, tá? Então isso é valioso, gente, é primordial pra você se você quer aumentar os seus ganhos você precisa aumentar a sua pronta entrega. Se você quer aumentar a sua renda você precisa aumentar a sua pronta entrega. Tem gente que acha que é impossível ganhar dinheiro como consultora de beleza mas fica presa à revista, fica presa ao catálogo, né? E aí tira por campanha, por mês duzentos reais no máximo e olhe lá de lucro cento e cinquenta e olhe lá de lucro e pensa que todo mundo tira isso também sendo que quando você tem uma pronta entrega você consegue dobrar, triplicar o seu salário quando eu falo de salário quanto tá o salário hoje? Mais de mil e duzentos reais então o salário mínimo no Brasil eu falo mais de mil e duzentos reais eu não sei se em todo lugar é assim mas eu sou do estado de São Paulo aqui o salário mínimo acho que é mil duzentos e doze se não me engano então gente quando eu falo de salário eu tô falando que você vai vender mais de três mil reais mais de quatro mil reais só com a consultoria de beleza tá ruim você tirar cinco mil em vendas e o seu salário vai ser dois dois e meio não né então o que é isso é você ter visão de consultora você ter visão empreendedora e querer crescer na sua área quando a pessoa fica estagnada ali na revistinha gente eu tenho um pavor de gente que fica com a revista dentro da gaveta e vem falar pra mim que não tira salário com as vendas né tem gente que é assim também só tem o cadastro nas marcas não consegue nem oferecer o catálogo se você revende só por catálogo não tem pronta entrega mas pelo menos você revende os produtos no catálogo você tá aproveitando essa grande chance que você tem de ter uma renda trabalhando em casa porque é maravilhoso você poder trabalhar em casa cuidar dos seus filhos fazer o seu horário você sabe que quanto mais você corre atrás mais você vende é maravilhoso você ter essa oportunidade de renda então corra atrás do seu objetivo quanto você quer ganhar na consultoria pega agora mesmo aí um caderno uma agenda um papel o que for e anota aí em um ano meu salário vai ser tanto você vai conseguir Deus vai te fortalecer e você vai conseguir né então peça também a Deus sabedoria peça a Deus direcionamento pra você conseguir fazer o seu salário aí trabalhando em casa gente não é fácil né e o que tem de gente encostada folgada que vem até mim ah me explica isso me ensina isso eu mando o link do meu vídeo eu falo olha tá tudo aí mastigadinho assiste você vai você vai sair sabendo daquele vídeo sabendo o que fazer a resposta que você precisa tá nesse vídeo e a pessoa não tem coragem de clicar no link e assistir a pessoa me acha ignorante a pessoa acha que eu não quero ensinar que eu não quero dar atenção e realmente gente eu não vendo curso eu não presto consultoria eu não cobro pra passar o que eu ensino e mesmo assim a pessoa não tem coragem de vir aqui assistir um vídeo gratuito e aprender o que eu tenho a ensinar mas ela tem coragem de me chamar e perguntar o que ela faz depois que ela já se afundou né então é isso que eu queria passar aqui pra vocês hoje que vendendo roupa lucra mais mas você tem que trabalhar com o que você ama eu escolhi os cosméticos porque eu amo trabalhar com cosméticos é o que eu sei fazer eu sei oferecer eu sei vender eu sei agradar o meu cliente da forma que eu faço aqui e eu ensino isso em todos os vídeos aqui no canal você pode passar por vários vídeos aqui você vai ver como que eu faço pra viver das minhas vendas em todos os vídeos tem algo de importante pra você aprender algo bacana pra você tirar do conteúdo que eu compartilho tá então eu acho que até aqui você já conseguiu entender que o que você vende independente do preço que você vai colocar no produto que você vende você primeiro de tudo precisa saber quanto você pagou naquele produto não venda um produto achando que você sabe o que você tá fazendo se você nem viu por quanto você pagou ele tem gente que comete muito esse erro principalmente no início da consultoria de beleza a pessoa compra um produto e ela vende pelo mesmo preço que ela pagou ou por menos do que o preço de custo então venda o produto trabalhe com vendas sabendo quanto foi que você pagou naquele produto invista na pronta entrega mas tenha na ponta do lápis sempre o valor que você pagou naquele produto e aí sabendo quanto você pagou você vai precisar vender esse produto por um mínimo ali né por um valor mínimo que você consiga tirar os seus custos o seu lucro porque você precisa tirar o seu lucro pra viver das suas vendas e você precisa tirar investimento se você não conseguir vender o produto por um valor que você consiga reinvestir e aumentar a sua pronta entrega você nunca vai sair do lugar nunca vai sair dos boletos nunca vai conseguir viver das suas vendas e tirar um salário cada vez maior trabalhando nas vendas e esse foi o ponto principal abordado na aula de hoje eu espero que tenha virado uma chave aí na sua cabeça que você consiga a partir de agora precificar da forma correta o seu produto eu não tô aqui dizendo pra você que a forma correta de você precificar é a mesma que eu uso mas você vai aplicar as dicas desse vídeo de hoje e vai ver a maneira que vai ser melhor pra você aí no seu negócio pra tá precificando os seus produtos tá bom? e uma última dica mas não menos importante aqui pra você e é uma pergunta que eu recebo muito também nas redes sociais é sobre a máquina de cartão muita gente pergunta qual máquina de cartão eu uso hoje eu não indico mais porque eu já dei muitas dicas já perdi muito tempo explicando pras pessoas qual é a melhor máquina por que que eu acho que é melhor né? eu já pesquisei muito sobre qual é a melhor máquina e hoje eu não fico indicando tá? mas o link tá na descrição da máquina que eu uso se você quiser adquirir a sua esse é um link de indicação se você comprar essa máquina eu ganho uma pequena porcentagem ali do valor da sua compra tá? mas se você quiser saber apenas saber mais sobre ela entra aí no link na descrição e leia tudo sobre as máquinas de cartão da marca que eu uso tá? e aí você vai fazer esse investimento caso você possa no seu negócio que vai agregar muito na economia né? vai agregar muito no seu bolso no seu fluxo de caixa e vai te ajudar muito a economizar mais aí nas suas vendas tá bom? o link vai tá na descrição essa última dica que eu quero passar pra você é sobre o cartão como eu recebo muito essa pergunta eu quis juntar essa dica aqui nesse vídeo hoje pra você que tá tentando economizar mas as máquinas de cartão estão mesmo com as taxas muito salgadas independente de qual máquina você escolha toda máquina tem taxas mesmo que você pegue uma máquina de banco aquele banco sempre vai descontar alguma taxa de você não existe máquina de cartão que não tenha custos né? pra nós que somos empreendedores então se você puder adquirir a melhor máquina com a menor taxa o link tá na descrição e essa dica hoje é pra você que usa máquina de cartão tá? vai agregar muito vai te ajudar muito a economizar aí nas suas vendas e a lucrar mais vai te ajudar a lucrar mais de verdade tá? dica de amiga dica de ouro aí pra você hoje use muito a seu favor o Pix hoje o Pix tá aí pra facilitar nas nossas vendas tá? você precisa ter Pix se você não tem por algum motivo tem medo não tenha medo sempre funciona né? funciona pra todo mundo aí desde quando foi lançado esse Pix e ele é maravilhoso pra te ajudar a economizar porque o cliente passa o cartão ali no crédito no débito e você consegue negociar com ele na hora de finalizar a sua venda se o cliente fala pra você que o cartão dele é débito e você passa no cartão você tá perdendo a chance de lucrar mais naquela venda porque se o cliente tem o débito ele tem o dinheiro em conta você pode muito bem negociar com ele e pedir o Pix tá? eu tenho feito isso por aqui é o que tem me ajudado muito sempre que eu pergunto né? vou finalizar a venda antes de eu fazer a entrega é dinheiro é dinheiro cartão você quer que leva troco quer que leva a máquina de cartão o cliente já fala cartão eu falo crédito ou débito na hora da entrega o cliente fala débito eu falo assim educadamente não tem como você me mandar por Pix então porque a máquina de cartão desconta de mim essa taxa do débito e aí o cliente sendo um ótimo cliente vai transferir pra você esse valor e aí você vai passar a usar muito menos a sua máquina de cartão hoje dentro de um mês eu uso pouquíssimo a minha máquina de cartão somente pra passar crédito ou se a cliente de repente não sabe o que é Pix não usa mesmo e aí eu acabo recebendo dela no débito na máquina de cartão mas faça isso comece a perguntar pro seu cliente se ele pode transferir o dinheiro pra você porque pra você fica mais fácil receber no dinheiro por conta da taxa de cartão que você não cobra no meu caso eu não cobro né se você cobra taxa de cartão você vai ficar com pouco argumento assim mas eu que não cobro taxa eu falo pro meu cliente olha eu já não cobro taxa pra passar cartão mas será que tem como você me passar esse dinheiro no Pix então já que é débito porque pra mim fica mais fácil a máquina de cartão desconta de mim as taxas sempre que eu passo um cartão nela e aí gente ó só sucesso tá espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um super beijo sucesso nas suas vendas e na sua consultoria de beleza até o próximo vídeo tchau tchau tchau